Música Fala moçada, vamos começar aqui nossa conversa de churrasco, né? E hoje tem só gente mais ou menos, Brunão. Rapaz, que estreia, hein, bicho? Começando hoje, é, conversa de churrasco, jornal, o Estado, temos dois convidados maravilhosos, que honra, hein? Que honra, até arrepiou. Até arrepiou. Sandro Boeck, campeão do Desafio Sob Fogo do History Channel, vamos falar com ele um pouquinho, contar as histórias, tem um monte de curiosidade que eu quero saber dos bastidores lá. Eu quero saber do Tico Xavier. Você quer saber do Tico? Eu quero saber do Sandro. Sandro Boeck, dá um bom dia, dá um boa tarde, não sei que hora que o pessoal vai assistir esse programa, dá um salve aí pra galera, pra nós. Opa, tudo bom, pessoal? Sou o Sandro Boeck, já fui apresentado aí pelo mestre Brunão. Sou cuteleiro, por paixão. Deixa eu já te interromper, o campeonato que ele ganhou lá é um dos prêmios que esse cara tem, calma que tem história top pra gente contar aqui. Esse cara é o cuteleiro brasileiro mais condecorado fora, aguento que vem história por aí, pode continuar, meu irmão. Não, é, se eu for falar isso dos prêmios, eu tenho hoje, sei lá, nem conto, mas a última vez que eu contei tinha mais de 50. Mas bora, porque eu acho que isso não importa. O que importa é paixão, tá? Eu sou apaixonado, na verdade eu sou advogado de profissão, né? Quem te conhece do passado, já divulguei mais de 17 anos e larguei pela paixão por facas, assim como... Pela cutelaria. Exatamente. Ó aqui no meu tatuagem. É, aí ó. O paixão branco foi o que move a gente, o que o fogo faz com a cara. Exatamente. Mas seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Primeiro episódio do Conversa de Churrasco. E agora quem vai se apresentar, Tico Xavier, fenômeno do churrasco. É um homem. Não. Empresário, foi empresário do ramo do entretenimento, muitos anos aqui em Campo Grande. A galera sabe, vamos contar um pouquinho da história dele também. E principalmente o link que ele faz dos eventos, com churrasco, da paixão, que foi o que a gente se conheceu, né, Tico? Isso aí. Foi o churrasco que nos aproximou. Seja bem-vindo, Tico Xavier, fenômeno dos eventos. E o Tico, além de ter tudo isso que você falou, você espera, calma. Ele não deixou falar, você também. Você vai deixar eu falar? Não, você não entra na conversa. Dois minutos. Não deu dois minutos, já deu treta. Vamos te chamar na conversa depois. O gente, isso aqui é tudo amigo, é por isso que tem esse clima. Não, agora eu quero saber o seguinte, a gente quer falar bem dele. Vamos botar as facas na mesa, para aí, Tico, bota as facas na mesa aí, para o outro. Vamos botar as facas na mesa, para ninguém se matar. Cadê a sua? A gente não tem, né? A gente quer falar bem dele, que além de tudo isso, né, que o Brunão falou, do Tico, ele tem essa pessoa simpática, né? Irmão de todo mundo, né? Irmão de vida. Irmão de vida de todo mundo. Então, se apresenta aí que você... Não, eu sou o Tico, né? Todo mundo conhece. Você não vai gaguejar, né? Estamos fazendo agora uma churrascada agora no Gastrota, até aproveitando para poder falar aí um pouco. Amanhã vai começar meio-dia, o evento é do meio-dia às oito da noite. Vão ter várias atrações musicais, vai ter lá pagode, vai ter rock, vai ter sertanejo, vai ter Sandrão Boeck aqui, forjando uma faca ao vivo lá para a gente, dando um show ao vivo. Vai ter o Brunão. Vai ter o Brunão, o nosso curador do evento aí também. O Radinho. Vai estar lá coitando a turma do Radinho, nem consegue ficar no lado do Radinho, cara. Mandou mensagem hoje à noite. Vai ter o Radinho. O Tico me encontrou. Eu estava com curiosidade, a gente fazia um churrasco do Teló, Sandrão. O Tico via aí o com o Radinho lá no Coiflo, mano, você adora esse Radinho. Não, primeiramente ele estava sempre com o Radinho, né? Aí quando lançou aquela aqui, eu falei, agora acabou. Acabou, acabou. Gente, começando aqui, então só para vocês saberem, nossa gravação hoje, dia 10 de novembro e o festival que o Tico está fazendo, dia 11 agora. Open Food. Top de mais de 16 estações. Depois o jornal vai fazer uma matéria do festival lá e mostrar. Já tem matéria. 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 Então assim, para começar aqui, o Tico foi empresário do Home Entertainment, fez vários shows, inclusive, gente, fez Fatboy Slim, né, Tico? Tisto, David Guetta. Tisto, David Guetta. Os grandes DJs do planeta, eles trouxeram para Campo Grande, isso era um trem maravilhoso. Mas ele foi dono do que que você foi dono? Da movie. Da onde? Barzinho. Ninguém conheceu na cidade? Qual o barzinho? Você era sócio também? Macalé. 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 Macalé eu montei ele quando eu tinha 15 anos, 16 anos de idade. Aí Macalé foi até os 20, mais ou menos, 21. Aí eu fechei e deu um ano de intervalo fazendo evento e a gente já abriu o movie. Aí era eu, Rafa Kansi, Thiago Kansi e Kermis. Galera das antigas aí, vai saber desses bares, tudo aí. Eu era promotor na época, entregava os panfleteiros. Você era panfleteiro. Vai saber. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não vai falar que ele era. Todo mundo que já mexeu com o evento na sua vida, já foi panfleteiro, cara. Ele pulou essa parte da vida dele. Isso aí faz parte da esquadinha. Porta de faculdade. Isso aí, gente. Ele pulou essa parte. Já não, já era promotor. As duas mãos aqui, entregando pra galera, era cabuloso. E aí o Tico, gente, de... Tanto que eu formei advogado, eu nunca exerci, porque a vez que eu trabalhava na faculdade, eu ficava entregando pra faculdade. Ele conseguiu formar? Ah, formei. Ah, coitado. Só fiz uma pergunta. Primeiro cinco anos, por ver, na primeira vez que prestei, só me exerci. Vamos falar de churrasco. Vamos. Isso aí. Entrando na parte do churrasco, o Tico sempre foi apaixonado, apaixonado por faca, por churrasco, quem... Fala seu Instagram, Tico. É, arroba Tico Xavier, com dois i no rio. Tico Xavier, com dois i no xavier. Dá uma olhadinha no Insta dele, vocês vão ver coleção de faca dele. Aprendi a gostar muito de faca através do meu grande amigo, o Sandro Coet. O Tico já conheceu o Sandro das Antigas, né, cara, das facas. E aí o churrasco do Teló aproximou a gente bem mais. Exatamente. E aí ele, apaixonado por churrasco também, quanto tempo faz que você começou a mexer, querer, mexer com o workshop, com as coisas? É, de cinco a sete anos, né? Foi aquele começo de nós. Exatamente. E aí foi o que aproximou a gente também. Fiz um aniversário, eu e o Jamil, fizemos um aniversário com o Tico, aproximou a gente. E aí o Tico começou... E surgiu a proposta do churrasco do Teló. Começou a trazer o workshop para o Campo Grande. E aí o churrasco do Teló precisava de alguém em São Paulo. Bruno mudou para São Paulo. Eu mudei para São Paulo. Fui dois anos vivendo isso, né, Bruno? Foi o meu amigo que me colocou para fazer o churrasco do Teló na época. Muito legal. Foi um evento que maravilhoso também. Que o Sandrão estava em todos com a gente também. E aí colocamos o Sandrão, gente, essa conversa aqui é tudo casada. Foi a virada de chave, né? Primeira oportunidade que eu tive, liguei para o Sandro, lembra? Cara, estava lá em Fortaleza, aí o Pedrão, peguei o... A gente tinha um patrocinador que ficou devendo umas pedras para a gente. E aí, quando o cara deu a trupe picada, liguei para o Sandro lá de Fortaleza. Falei, Sandrão, o negócio é o seguinte, você quer entrar agora? Nós temos um evento em Fortaleza. Pararalho, ele falou, Bruno, não, estou dentro. O que você precisa? Então, entrou com a gente, foi muito legal também. Começou a fazer as facas do Michel. Irmão de vida. Ele é de vida. O Michel fazia stories com as facas lá, top demais, ajudou bastante no crescimento do Instagram e tudo mais. Então, assim, isso aqui, gente, é tudo amigo mesmo, tudo gente que faz parte do rolê. Temos muita história junto já. Muita história junto. E vamos falando de churrasco, barra, faca, barra, né? O Sandrão, conta para nós, por favor, conta para nós, cara, como é que foi o Desafio Sobre Fogo? O Sandrão, como eu falei no início, campeão do Desafio Sobre Fogo, do Storytino. É América Latina, né? É América Latina. É América do Sul, América Latina. Toda, toda. Tinha um médico para baixo. Que massa. Cara, ele foi o campeão, 01. Conta para nós como é que foi essa experiência lá, cara. Bom, assim, olha, como a gente estava falando aqui de amizades, né? Essas coisas que colocam a amizade da gente, né? Cheguei, era fevereiro de 2020. Iniciozinho de fevereiro. Um amigo meu, amigo, que é aluno e amigo meu. Ele disse, Sandro, tu já pensou ir no Desafio Sobre Fogo Brasil, América Latina? Eu digo, cara, nunca pensei nisso. Ah, mas tu podia ir, né? Eu digo, cara, poder, eu podia, mas eu nunca me inscrevi. Ele disse, não, tu já está escrito. Eu digo, hã? Eu te inscrevi. Eu digo, mas como é que tu conseguiu isso? Não, eu te inscrevi. Quem era esse amigo, Sandro? O Roger. Roger. Roger Glasser. Aí ele disse assim, se alguém te ligar, agora já foi. Você está sabendo. Já está sabendo. Eu digo, beleza, cara. Daí eu pensei assim, ainda comentei com o pessoal, assim, eu digo, ah, ninguém vai me ligar. Quem é que vai querer o Sandro Bueck, cara? Até porque eu sou bem emblemático das antigas, não sou da gurizada nova, não. O que que acontece? Dois dias depois, o senhor é o Sandro Bueck? Não sou. O senhor poderia fazer um teste de faca? Eu digo, tá, vamos. Ela me faz umas perguntas e aí eu ouço. Muito básicas. Aí eu digo assim, olha, eu poderia te responder tudo bem simples, mas eu vou complicar a tua vida. E aí comecei a complicar a vida dela. Ela disse, olha, não estou entendendo nada. Mas ela perguntou, né? Perguntou. É, ué. E aí... Valorizar o passe, né? Aí o que que acontece? Chegamos, aí fiz o teste, tudo. Dia 22, o senhor, eles me mandam um mensagem assim, senhor, pode 28 embarcar pro México? Eu digo, tá, e a minha vida? Foi no México, cara. Aí a minha vida. E ela disse, não, se o senhor ficar pra final, o senhor fica 20 dias fora. Só 20? Só 20. Eu digo, tá, mas e as minhas coisas? Ela disse, se o senhor quer ir ou não? É, vambora. E aí foi, foi assim, muito legal. Vou dizer assim que o programa... Mas você tinha já a sua, você é advogado. Sim, sou advogado. Você estava no momento advogando ou você já estava... Foi assim, olha... Já estava tipo Xavierzando. É, tipo o Tico, assim. Então, o que que acontece? Nada. Passeando. O que que acontece? Eu advoguei... Passeando, eu não entendi isso. É bem isso. Eu sou um apaixonado por facas e sou colecionador de facas desde que eu me conheço por gente. Em 97, lá no 97, eu fiz uma faca pro amigo. Mas assim, tipo, nem digo que era uma faca, era um objeto de corte. Por quê? Porque na época eu estava começando a faculdade, vi uma experiência, vi uma revista da Magno, fiz. Mas ficou aquele medo, amicidão, assim e tal. Essa faca existe? Existe. E tá com ele e eu não consigo trazer de volta. E ele disse, não, 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 mais sentimental, né? Com certeza. Porque é um objeto de corte, na verdade. A segunda eu consegui, porque era de um outro amigo e aí ele disse... Você repatriou. Aí eu repatriei dando duas facas de aço da máscara. Ele disse, só duas facas de aço da máscara, senão eu não quero. Aí eu digo, cara, mas não vale. E ele disse, vale. 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 Aí tive que dar. Aí o que acontece? Eu fiquei muito tempo sem fazer faca. Em 2006 eu estava pescando e eu gosto de pescar e gosto de caçar. Legalmente. A gente fez uma pescaria. E pescamos, fizemos pescaria junto. E gosto de caçar, já casei na África. No Brasil é impossível caçar, a gente é só controlador. Mas casei África, casei América do Norte e vários outros. O que acontece? Eu estava tão estressado, estava com um amigo meu, que é tabelhão, e eu estava pescando ali e aí ele disse assim, cara, é que é... Oh, o nervoso, tá? Tá com sede? Não, não, não. Se for droga, o cara fala aqui, o cara fala em pouco já. Você consegue? Se ele é reparado, ele quer. Aí eu... Porque agora ele é consumido com a máscara não. É, calma. Ele é mais de... Ele tem que poder para se aproximar. É, aproximar. O que ele precisa? Aí o que aconteceu? Aí eu estou pescando, perco um peixe e quase quebra o caniço. E ele começa assim, o cara, está estressado. Tu tinha que fazer alguma coisa para... Para desestressar. Aí eu disse, cara, já faço academia, já nada todo dia e eu não consigo desestressar. E ele disse, cara, mas tinha que fazer um negócio manual. Eu disse, cara, tem duas mãos canhotas. Ah, mas uma vez eu fiz uns cabinhos de faca, umas facas. Cara, mas aquela ali era brincadeira. Ela disse, tem um cara que dá um curso. Legal, tem um cara que dá um curso. Mas eu não posso ir para o escritório bombando, não posso sair daqui do escritório. O cara veio aqui. Aí nas horas vagas, os caras disseram, não, seguinte, a gente traz o cara para cá. Uma semana, tu continua trabalhando no escritório e faz o curso. Eu digo, tá, beleza, quem vai ser? Eu, tabelhão, ele, meu amigo, tu, advogado e outro advogado. Eu digo, cara, mas só advogado? Nenhum, mas não vai sair faca. Sim, sim. O que acontece? Cheguei esse amigo que é o Dornelis. Isso não vai sair faca. Não vai sair faca. Aí chega o primeiro dia, ele disse, olha, vim aqui, dá o curso e tal. Mas eu vi que tem uma churrasqueira dentro da tua garagem, que vai ser na minha garagem, né? Eu digo, sim. A gente pode usar, eu digo, só todo dia. Se não for todo dia, não vale. Então, então, vou ficar, acho que em 15 dias aqui. Bom, depois de 15 dias, ele não queria ir embora. A gente fazia churrasco quase todo dia. Pescava de dois em dois dias. Pô, fizemos faca mesmo. Cada um fez um. Aprendeu. Esqueci, 15 dias que eu não ia no escritório. Aí eu digo assim, cara, sou apaixonado por isso. E comecei a pegar gosto e tal, fazer para os amigos. Depois comecei a... Aí foi indo à vida, né? Aquela coisa, fazendo faca de hobby. Final de semana, horas de folga, desestresceu na cabeça. Tinha uma briga com o juiz, em vez de discutir, ia lá para a minha oficininha, batia um ferro, fazia aquele, sabe? Lava a alma. E aquilo ali dependia só de mim. Não dependia de um terceiro. Era o meu resultado. Se eu fiz um errado, era eu que fiz errado. Se eu fiz um certo, era o que fiz certo. Então, isso me motivou muito. Aí, o que acontece? Começa a ter prêmio. Aí eu digo, um dia eu vou fazer um prêmio. Ah, vou fazer um prêmio. Eu ganhei o melhor iniciante em 2007. Em 2007, o professor só tem um campeonato. De campeonato. Quando você ganhou em 2007, já fazia quanto tempo? Você já fazia? Um ano. Um ano. Você já entrou e já ganhou. Eu entrei na primeira prova que eu competi no nacional e ganhei. Aí o cara disse assim, cara, não tem futuro. Cara, futuro ia ganhar dinheiro. Eu vou fazer advogacia. Virar coteleiro. Naquela época ainda não tinha esse boom da cutelaria como tem hoje. O que aconteceu? Foi virando, fazendo prêmio, 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 prêmio. Fui para os Estados Unidos, ganhei prêmio, fui para Itália, ganhei prêmio, fui para a China, ganhei prêmio. E aí, porra, um monte de prêmio. E eu fazendo hobby. Eu digo, cara, vou abrir uma fábrica de faca. Que eu abri em 2018. Isso, até você ter essa ideia, você fazia quantas facas por mês, por exemplo, assim? Uma. Uma faca por mês. Uma, um mês. Um tempo sobrava, você ia bater. Isso, quase isso ia levar dois meses. Aí, o que aconteceu? Em 2018, eu resolvi abrir a fábrica de facas. Tu deve lembrar, os assadores. Sim. Meu primeiro cliente. Lógico que eu lembro. Foi os assadores. O cara me liga. Opa. Aí, o cara me liga e diz assim, tu é o Sandro? Eu digo, sim. O cara que ganhou, não sei o quê. Eu digo, sim, sim. Tu faz umas facas para nós, para os assadores? Eu digo, faço. Aí, desenhei, fiz umas facas. Eles foram lá me visitar. Queriam saber se o produto era bom. Aí, eu pego aquele teste que eu sempre faço. Aí, eu pego a minha faca. Ó, está aqui a faca. Corto o papel. Pego um pedaço de madeira e corto o papel. Corto o papel de novo depois. Corto o papel. Se essa aqui está bom para vocês, eu faço. O cara disse, não, gente. Não é. É acima do que a gente quer. Eu digo, beleza. Foi o primeiro cliente que eu tive. Que faca que era? De faca. Era uma P8, que até hoje existe um modelo. Até hoje ficou um modelo. Essa faca, talvez, daria certo para mim. Então, é a P8 que até hoje existe, sabe? Esse modelo. Aí, fiz a faca. Daí, fiz, claro. Fiz a Toro Louco para eles. Fiz outros modelos para eles. E aí, começamos um negócio. Eu peguei meus ex-alunos, trouxe tudo e montei uma empresa com ex-alunos. E aí, a gente foi assim, foi vivendo. Aí, o que acontece? A vida vai dando os tombos, né? Às voltas. Aí, quando pintou o circuito do churrasco em 2019, que eu fiz contigo, com você, Teló, aquela loucura. Aí, eu digo assim, cara, vou virar a chave. Vou virar o teleiro full time. Vou virar full time. Em 2019, eu virei a chave. Aquela época você ainda estava divulgando para a Unimed. Eu só tomava isso. Eu já tinha fechado o escritório. Inclusive, na ligação que eu fiz para você, Beto, para o Teló, você estava na Unimed. Estava na Unimed. Aí, eu advoguei para eles. Peraí que estou aqui no trampo. Já te retorno. Um trampo bruto. Eu lembro. Porque era um cliente bom. E o que aconteceu? Chegou e virou Teló. Virou a chave. Eu disse, vou sair, vou virar empresário full. Vou ficar nessa, aproveitar essa visibilidade. E decolei com as facas. Que massa. E em 20, olha como é que é. Em 2019, o negócio virou. Decidiu ficar na faca. Na faca, 20, pinta a oportunidade. E aí, 20. Nós voltamos aí, quer? A oportunidade do desafio sob fogo. Desafio sob fogo. Fui para lá. Nesse momento que você foi, quando você foi, você sabia que tinha um prêmio para o campeão? Tinha. Mas existia algo simbólico para você ir passar 20 dias lá ou não? Ou era tipo assim, você vai ganhar a exposição, beleza, se perder já era? Ou tinha alguma bolsa? É o seguinte, tu ganha 100 dólares para comer por dia. Se tu gastar mais, o problema é teu e tu não ganha boia. Entendi. Os caras acham, ah, reality show. Eu estou falando. Mas enquanto, tudo amarradinho. É assim, tu tem um hotel. Eles davam um hotel. Dá um hotel. E a gravação. E 100 pila por dia. E 100 pila por dia. Comeu 200, problema é teu. Comeu 50, sobrou 50. Torce para ganhar, para ter o prêmio. Porque tinha o prêmio. Tem 10 mil dólares. 10 mil dólares e tinha segundo, terceiro lugar ou não? Não, só os 10 mil. A pergunta é, quando você recebe o convite e você sai daqui para ir para lá, o sentimento que você foi, você foi naquela, fixado, eu vou para ganhar ou você falou, eu vou para sentir e viver essa experiência? Isso aí é uma coisa muito importante para as pessoas que vão participar de alguma competição, é esse controle. É, com certeza. Olha como é a coisa. Eu não tenho esse controle. Não, você é fora da casinha. Eu sou super competitivo, mas uma coisa que foi assim, cheguei lá e eu olho, porque são chaves, só para vocês entenderem, são duas chaves. Uma chave começa antes e a outra chave começa depois. Então, tem as preliminares, todo dia tem gravação. Eram quantos? São quatro na primeira chave e quatro na segunda chave. São duas de quatro pessoas e aí os ganhadores vão afunilando. Vai afunilando. Vai afunilando. Cara, quando tu chega lá, eu chego assim baixo, cheguei assim baixo. Eu vou curtir a experiência, eu vou conhecer o México. Rolesão. Rolesão, top, né? Chega lá, primeira coisa. Não, você não pode sair do hotel. Não, não, não. Aí paremo, né? Como é que eu não posso sair do hotel? Não, porque tem regra da gravação, não sei o quê. E o senhor tem que... Mas quanto dia é trancado aí do hotel? Não, deixa eu contar, né? Olha, olha aqui como vou molhar o bico. O senhor tem que acordar às cinco da manhã. Eu digo, tá, beleza. Eu durmo cedo, tá? Não, não. Tranquilo. Acorda às cinco da manhã, tá? Não, mas aí a gente chega às dez. Eu digo, cara, mas aí tomar banho, comer... É, é o que tem. É um dia inteiro. Mas por que acordar às cinco? Daí você tinha um horário... Você tem que acordar às cinco. O busão, o busão de translado. Aí tu vai pra uma outra cidade chamada Cusco, são... Onde é o estúdio. Onde é o estúdio, são mil metros acima. Eu já tava sofrendo com dois mil metros de altura. Quando chegava lá, dá dor de cabeça brutal, né? Que não tá acostumado, eu moro ao nível do mar, né? Aí, cara, três mil metros, isso me arrebentava. E aí, mas eu digo, cara, vou ver a experiência. E na primeira prova, o cara me pergunta, e foi fantástico, qual é o que tinha sorteio do material, né? E eu, cara, fui tão de sangue doce. E eu digo, cara, todos são meus amigos, eu conheço todos eles, porque eu sou tão velho na cutelaria, porque eu vivi... Todo mundo te conhece, né? Todo mundo me conhece, eu conhecia todo mundo. Todo mundo se espelhava em você, né? Aí eu digo assim, cara, tô aqui na doideira, papilhado. Ó, qual o prêmio? Tinha assim, um martelo, uma lima, uns outros assos. E eu digo, cara, o cara me pergunta, o que material tu quer? Eu quero a lima, porque a lima é barbada. Eu faço isso aí e vou rir, e ainda vou tomar um cafazinho. Virou a navalha ainda, né? Exatamente. Mas aí você não sabia o que ia pedir. Aí, o prêmio que eu fiz, era uma faca quente, cobre. O que eu fiz? Eu fiz uma faca, eu forjei. Os caras só usinaram, cortaram e eu peguei o último prêmio, um martelo. Os caras... Martelo, pô. Galera, eu vou dar uma sugestão pra vocês. Assista, entra lá no YouTube, pesquisa e assiste. Porque o Sandro é topar, mas não foi fácil dele ganhar. Ele teve vários perrengues durante, ele vai contar aqui, mas assiste lá. Porque ele teve vários perrengues. Tiveram momentos que ele achou que não ia dar conta de terminar. Muito! Teve coisa de pedaço de faca, de ninguém que desclassifica. Teve coisa que ele achou que ele teve que arrumar de última hora. Assiste, procura lá. E uma competição, ela é complicada, né? Ela é... É assim, parece que um grau de dificuldade quando você vai fazer, por fazer, é um... Mas quando você está numa competição, por mais como o Sandro falou, você está indo bem tranquilo, bem à vontade, que é muito importante pra quem vai competir, pra quem vai fazer uma prova, alguma coisa. Cara, você está ali, se você não tiver um autocontrole de paz, né? Com certeza. Você se perde, é automático, né? E é uma coisa assim, pessoal, que é pra quem quer fazer um reality show, qualquer que seja, é um reality show. Tem que dê treta. E eles arrumam treta pra ti toda hora. Não, eu comei bronca, eu tive que assinar contrato, depois tive que fazer a entrevista pedindo desculpa. Por quê? Porque vocês veem 40 minutos de 26 horas de gravação. É doido, cara. Cara, porque são dois dias de gravação, a gente grava... Cada programa era dois dias. Isso, o que que acontece? Quando começa o relógio, o relógio não para realmente. Ah, eu tenho que ir no banheiro... Aquele tempo de uma hora é uma hora. Eu tenho que ir no banheiro, por menos eu... Aí eu cortei o dedo, pessoal. Eu fiz os três pontos sem anestesia, porque eu tinha que perder tempo pra ir fazer anestesia. Eu tinha que sair do estúdio e ir lá. E o relógio não ia parar. O senhor não tinha tempo pra perder? Não tinha tempo pra perder. Aí o cara disse, olha, o senhor pode fazer... A gente pode fazer os pontos, podemos só fitar, ou o senhor pode sair daqui e a gente acompanhar no médico lá. E eu disse, tá aí o tempo. Ele disse, olha, se fitar, o senhor vai perder cinco minutos. Se der ponto, o senhor perde dez. Manda a fita. Aí eu digo assim, vamos fitar. E ele disse, vai arrebentar, porque o senhor vai ter que trabalhar ainda. E eu digo, dá pra aguentar os pontos. Ele disse, mas o senhor vai ter que aguentar no dente. E eu digo, no dente? Vai, ué. Vai. Quando chegou no terceiro, eu digo, ó, três. Chegou, chegou, não aguento mais, não aguento mais. Dá uns pontos maiores aí. O terceiro ponto. E é isso aí. Mas fora isso, cada entrevista. Entrevista pra português, pra espanhol. Tem tudo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. É muito legal. Só que é muito legal. Quando eu cheguei, claro, vai indo, perdia, ganhava, perdia, ganhava. Aí tem os conchavos. E existe conchavo. Existe. Existe conchavo. O cara não acredita. Ai, o fulano, tu tá forjando com os caras que são teus conhecidos, né? Os amigos. E tu vê dois que não são tantos ritmos. Não seria uma afinidade? Tem. Afinidade, não é conchavo, não é afinidade. É... Depende de que lado que você tá da história. É isso aí. É tipo um cara de um lado do país da América com outro cara do outro lado da América que não se conhecia até antes. De repente, estão tão amigos. Eu digo assim, poxa vida, né? Amizade de cinco minutos. Acontece, cara. Amizade com ele. Isso, mas assim, tirando toda essa parte. A visibilidade depois do desafio foi algo assim astronômico. Não tanto o Brasil. Incrível que pareça. Por quê? O history Brasil é fraco. Mas o México, a parte América Central é muito forte. Então todo dia eu tinha, depois que eu ganhei, na verdade a prévia, né? Porque os programas... Começa a aparecer. Isso, começa a aparecer e vai fazer as entrevistas. Chegou, nas últimas duas semanas eu tinha 20 a 30 entrevistas por dia em espanhol. E uma em português. Você fala o SPEL? Alô, um rato solo. Então já ajudava. Alô, um pouquinho, porque é necessário. Fala um monte. Tem hora que ele fica falando, você não entendeu nada. Conversa com esses amigos de fora. É que assim, o que acontece? E eu gosto muito da cutelaria. Eu já estive na Argentina dando curso. Então tem essa afinidade toda com o espanhol. Então tudo acaba virando... Você não conhecia o Sandro, no workshop de afiação em São Paulo. Lá no QG do Panhauca. Tu tava com umas facas. Eu tava com a minha lojinha montada. A lojinha dele, na época, bombava. O BVQ Live Store. Eu ia com a minha lojinha. 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 O Tico é um dos dois ou três maiores clientes da história. Tem todos os produtos da BVQ Live. E eu conheci ele nesse workshop que ele foi palestrar lá tudo. Olha que massa, cara. Não, cara, é isso. E é história. Aí o que que acontece? Explodiu. Eu ia voltar 22 de março. Isso foi em 2020? Lembram que... Na pandemia, mano. Nós íamos voltar 22. Beleza? Ia encerrar o programa 22 e eu ia sair do México. Eu ganhei, né? Nós íamos ficar dois dias de vac... Aí ia estar liberado pra sair do hotel. É, nós conseguimos dar umas gambetas porque eu... Aí é aquela coisa. Tu conhece o cara e conhece o cara e conhece o cara. Eu vou sair. Eu tinha que dar uma voltinha ali. Aí sumia. E voltava duas horas depois. Então conheço um pouco do México. O que que acontece? Chegou no dia 19. O pessoal disse, olha, tem um problema numa pandemia aí no mundo. Vocês vão ter que usar máscara de nós no hotel. Nós não sabendo o que estava acontecendo no mundo. E o nosso tinha TV? Não tem TV. Tava recluso. É recluso. Entendi. Aí saiu da reclusão e veio pra outra reclusão. É, eles pediam assim pra conversar o mínimo possível, mesmo que fosse por WhatsApp. Não liberavam tudo. Entendi. Por quê? Pra nos trancar porque é um programa de reality show. Cara, aí tu só tem um hotel de pandemia. Eu disse, ah, beleza. Deve ser uma gripezinha em algum lugar. Ah, eu vinha por Bogotá. Disse, não. O senhor vai agora mudar pra Lima, no Peru. Eu disse, ah, tá, beleza. Aí duas horas depois o senhor vai ser mudado pra tal outro aeroporto. Nem sei lá. Aí eu digo assim, por que, cara, tudo isso? Olha, vamos ter que antecipar do dia 22 pro dia 20 porque é o último dia que sai do México. Eu digo, cara, o que tá acontecendo no mundo, cara? Cara, uma experiência assim... Não, tu tá louca, né? De repente você sai... Aí, quando vem o cara, ah, você vai voar de tarde? Não. Vai ter que sair às quatro da manhã porque você vai pelo Panamá. Eu digo, cara, Panamá mesmo? E o trem foi ficando... Foi mudando. Foi mudando assim, na loucura. Não chegou um momento que você nem sabia se ia ficar em casa. Nem que dia. Às três da manhã todo mundo acordado porque tava todo mundo. Cara, nós éramos Brasil, Argentina, tinha pessoal do México lá, tinha pessoal do Equador, tinha pessoal da América lá, tinha inteira, que tinha que vazar. E aí os caras da Argentina já preocupados, ah, se nós não conseguir pegar o voo, nós vamos ter que pegar um carro e descer de carro, cara. Olha a doideira. Olha a doideira que era, do México. Aí eu digo, cara, vou embora, vou embora. Peguei e fui pro Panamá. Eu chego no Panamá, o horário foi antecipado porque ia sair o último voo pro sul do Brasil, senão ia ter que ir pra São Paulo. Cara, corri o Panamá inteiro, o aeroporto inteiro, cheguei com cinco minutos. Quase que não embarca. Quase que não embarca. Aí, pá, o último voo que entrou no Rio Grande do Sul. Quando eu chego, todo mundo fechou, todo mundo de masca, aquele desespero. Eu digo, cara, que isso, meu? Que doideira. Aí eu volto, peguei uma pandemia. Cara, o prêmio é com pandemia, meu. Eu tinha, nós tínhamos Teló, agendado, lembra? Tinha de 12 a 15 eventos. É, pro churrasco foi... Foi? Pra vida, né? Pra vida de todo mundo. Não vamos falar pro churrasco, desculpa até. Sim. Mas pra vida, pra humanidade foi... Só com Teló, a gente tinha de 12 a 15 eventos no ano, tinha orçamento pra Miami. Cara, o negócio tava... Não só pro churrasco, né? Pra tudo, né? Pra tudo. Não, pra vida. Pra nossa vida. Nós ficamos... A incerteza foi... Tem muito comerciante aí que tá pagando... Paga até hoje. Paga até hoje. Quem conseguiu, quem conseguiu sobreviver pra pagar a dívida, né? Exatamente. Infelizmente. Então, assim, é... E aí hoje, hoje eu falo, depois disso, as pessoas... Foram familiares, amigos, né? Sim, que perdeu. E hoje as pessoas, depois que começou a liberar, as pessoas começaram a curtir e aproveitar aquilo que tem da vida com o churrasco, né? Porque a gente tá pra falar de churrasco. Aí a gente entrou. E aí, a gente já vinha numa ascensão... Mas você sabia que essa pandemia, até o Sandro... Eu tava conversando com o Sandro Dias. Pro vendedor de faca foi ótimo, não foi? Foi, foi, Sandro. Foi, foi ótimo. Porque o cara ficava em casa e fazia muito churrasco e tudo, né? E começou muita coisa de comprar pelo Insta. As marcas de tempero explodiram. Tudo. Vendeu demais. Tá vendo? Porque tu experimentou. Porque o cara tava muito em casa. O cara tá em casa. O Sandro, ele saiu de uma reclusão, no caso dele, e entrou em uma outra, forçada. Sim, claro. Uma força, infelizmente, mais triste. E assim, a gente do mundo de churrasco, a gente que sai pra fazer, sofremos um pouco, né? Mas depois... Mas hoje, melhorou, mudou. A gente ficava em casa assistindo o live, fazendo churrasco e... Pô, era direto, cara. E é muito... Carne e pinga. Não, 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 não. Quem, 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 quem? Quem, cara, que loucura. E aí você chegou no Brasil, aí que você foi ter ideia. Aí que eu fui ter ideia do que era pandemia e tal. Aí, claro, a gente teve que ficar, a gente assinou um monte de contrato, aquela coisa toda. A minha empresa, eu tive que fechar. Olha só, cara, eu voltei e fechei. Fechei a fábrica. Eu fiquei um mês e pouco, porque a minha cidade tinha fechado o lockdown total. O Grande do Sul deu lockdown total. Aí, a gente pediu autorização pros órgãos competentes pra começar a indústria virar de novo. E a gente começou a virar. E eu digo, vai, isso aí, eu vou quebrar, né, cara? Eu vou ter, assim, um pouco de dinheiro dos 10 mil dólares. Eu vou segurar tudo. Vou segurar todo mundo no osso. Vou fazer aquela coisa tudo certinho. Cara, é como tu disse, a pessoa começou a assistir live, começou a comprar faca, começou a comprar tábua, começou a comprar tempero, começou a girar diferente. E aí, perdeu, é. Mesmo as pessoas tristes e tudo mais, e aí mudou. Só que aí, o que aconteceu? Eu tive, o prêmio saiu só em setembro, pra outubro, né? Na verdade, o programa foi em outubro. Já tava rolando essa questão, só que os eventos estavam fechados. Então, eu fui o único dos campeões que não pôde participar de evento durante um ano, praticamente. Eu fui representar o History um ano depois, num evento. Atrapalhou você colher um pouco dos frutos bons. Naquele momento da onda. Daquele momento da onda. Mas, pelo outro lado, o que que é bom também, né? Foi bom, porque, assim, ó, as pessoas, é o programa que foi mais visto do History. Foi o ano que foi muito legal. Porque o que que acontece? Até minha filha gostava. É, assim, aconteceu uma coisa muito interessante nesse programa. Primeiro, as pessoas estavam em casa. Segundo, foi o programa que mais deu treta. É, verdade. Porque o nosso deu treta pra caramba. Mas um churrasquinho sem uma tretinha, não tem graça, né? Não tem, tem que ter uma tretinha. É igual churrasco, né? É igual churrasco, né? Tá, aí você chega lá e você assa. É, não. Aí o cara fica passando e olhando na churrasqueira, né? Que história é pra mim? Tem demais, tem demais. Porque doeu e você se sentiu. Vou te contar da minha família. Quando nós viemos embora. Antes de eu ir, eu sou um cara que eu nunca fiz churrasco pra minha família. Porque meu pai, os meus tios sempre fizeram e muito bem. Então eu ajudava eles. Eu fazia, eu sou um cara que eu estudo cozinha há 10 anos. Um dia eu vou contar a minha história aqui também. Eu estudo cozinha há mais de 10 anos, mas o churrasco entrou na minha vida, churrasco, carne, 5 anos, 6 anos atrás, né? Ferretina na alta, né? Sempre, explodindo. E aí, na minha casa, quando eu voltei, dentro da pandemia, eu voltei de São Paulo pra cá. E aí eu já era profissional de churrasco, já tinha as minhas receitas, minhas coisas. Muitas vezes na minha casa, churrasco de família, eu tava lá, eu nunca esqueço uma vez, a panceta, fazendo a panceta pra fazer a... Aquela panceta paraguaia que você faz, deliciosa. Eu já, o creme tava pronto, eu finalizando a panceta, a família chegava, dava uma olhadinha assim, o que esse cara vai chegar? Será que vai dar bom? Será que vai chegar? Mas você não pôs a carne ainda? E eu com o churrasco um pouco mais rápido, mais de grelha, com um ponto diferente, não sei o que, pararam, cara, mas o que teve? A costela 10 horas, o nego babando pra comer, falou, esse cara não vai tirar essa costela nunca daí. Fiz uma tradição que eu faço desde essa época, toda virada de ano eu faço costela, fogo de chão, eu acordo duas horas da manhã, coloco a costela pra servir no almoço do dia primeiro e só onde eu estou eu faço uma costela no dia primeiro e aí, cara, é isso aí mesmo, as pessoas não... Tem muito comentário, né? Vou olhar assim, será que vai chegar? Eu lembro que você voltou, você fazendo essa costela lá em Cidrolândia, na casa da sua mãe, eu vi o vídeo que você fazia. Gente, desde sempre, cara. E a galera só bisbilhotando em volta, ele sabe que vai dar bom ou não vai sair. Finalizando, gente, finalizando a história do Sandro, Sandro campeão do desafio sobre fogo do History Channel, tem no YouTube, Instagram, Facas Boeck e Sandro Boeck, ele tem as facas que ele faz, tem as facas que o time dele faz, a fábrica tá bombando, tá rolando. Não deixa eu falar. Parece que amanhã, não sei, posso falar? Pode falar, pode falar de deve. Ah, não sou município pra ter limite, nem pra ficar quieto. É isso aí. Parece que amanhã... O Alisson tá igual o avião de agrotóxico. Vou no baixo. Vou no baixo. Amanhã, não. Eu vi ontem até uma moeda rodando aí na área. Ah, vai ter lançamento. Tem um lançamento. Eu vi uma foto. Não, a gente estuda. Você fica quieto, ninguém tá falando com você. Sua hora. Sua hora. Sandro. Deixa eu desligar essa câmera. Vai agora. Assim, ó. Bom, pessoal, vocês... Peraí, peraí, deixa ele falar um pouquinho. Não, não, eu deixo. Não vai deixar também? Não vou deixar, só que eu vou falar uma coisa que é bem legal. Não, não, é quieto, mas... Olha só, pessoal. Quem me conhece, quem já me conhece há mais tempo, sabe que eu trabalho com uma linha de produção e trabalho com peças especiais. Então, esse ano, a gente fechou com a Taurus. A Taurus, a maior fabricante de armas curtas do mundo. Hoje, as facas que são feitas deles são feitas pelas facas Buick. E a primeira história de um coteleiro estar fazendo uma faca... Faca por uma fábrica de... Exclusiva. Exclusiva. Aquela que vocês me mostraram ontem. Isso, isso aí. Não, essa aqui é a que vai ser lançada depois, mas primeiro tem um outro lançamento. Aí, o que que acontece? Foi quando... Essa aqui, o Tico tá. Essa aí é dele. A TX. Essa aqui, ó. É a faca que acompanha. Claro que a do Tico é em ácido damasco, né? Faca de quem? Ácido damasco, a do Tico é... É o lançamento, então? Esse daí não tem. Só tem a dele. Porque a da facas da Taurus... Então, a dele que você tá falando? Essa aí não é a dele ainda. A dele é especial. É o lançamento. Dele é outra. De uma faca. É isso. Aí que aconteceu chegar. As outras são fosfatizadas? As outras são fosfatizadas. Aí, como eu peguei e a gente faz trabalho mais ou menos isso, o Tico é um cara que... Pô, a gente é irmão de vida. E aí, eu digo assim, um dia ele veio e me disse assim, é, eu queria ter uma faca. Aí, eu digo, bá... Aí, eu deixo o contato. Como que ele falou, Sandro? Eu queria ter uma faca. Tipo assim... Chorando. Vai chorando. Aí, eu digo, bom, beleza. Aí, eu digo, mas tu tem uma faca que tu comprou especial minha? É, mas essa não é minha. Foi eu que desejei. É, que eu participei do projeto. Essa tu fez pra mim. É diferente. Aí, eu digo, cara, vamos fazer uma faca pra ti? Tava dando assim direto, né? Vai que cola, né? Vai que cola, né? Aí, eu digo, cara, eu sei que... Daí, eu digo assim, eu sei que tu gosta de uma butcher, que o Brunão gosta muito também. Que foi o que eu tinha falado pra ele. Eu falei assim... Porque o mundo do churrasco hoje, tipo... Querendo ou não, tem um monte de facas e a gente compra. Eu olho pra onde eu quiser. É, é. Eu me lembro da hora dessa. Tira, bota a corda. Não, não, não deu um pouquinho, perra. Não, não, não. Isso, não deu aqui, ó. É. É bem parecido com essa. Exatamente. E aí, o Brunão sempre falou, e a gente tem um monte de faca e a faca que eu corto sempre era uma butter lá. É. E aquela sua que eu adoro também, aquela JS. É, é. É. E aí, eu falei pro Sandro, vamos inventar uma butter, cara, sua, do Sandro Boeck, né? Falei, você podia lançar, Sandro. Ah, entendeu? Entendeu? Você podia. Entendeu? Você não tinha feito butter ainda, né? Você não tinha feito butter ainda? Não. Nenhuma. Olha, cara. Nenhuma. E foi muito legal. Aí, a gente desenvolveu um projeto que ela menor um pouco, fica mais fácil. Sim, sim. Entendeu? Até pra assado, pra festival. Oito. Oito. Ideal. Ah, cara. Ela tem muito pouco. E aí, o grande Tian, ainda que ela ainda é em Samai, cara. Cara, eu disse. Ah, eu disse. Ae. 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 Que mantém o fio máximo. Mantenha o fio máximo possível, corta o fio. Exato. Aí eu digo, cara, vamos escolher então um aço damasco. Daí, ah, porque damasco, assim o quê. Eu digo, olha, eu gosto, fora o damasco, é o segundo que dá categoria, aço de enrolamento. Na verdade, é o mesmo aço que usa em enrolamento, que é o 52, sim, que corta, é um pavor, tá? Aí eu digo, cara, só que ele tem um problema, ele oxida muito, ele enferruja, ele é bem xaropezinho. E o pessoal não gosta disso, ele fala que o cara usa um mancho ali, é pátio, né? Isso, é uma pátio. A manutenção dele... É mais xaropeinha. Não, e a faca fica feia, requer mais cuidado, entendeu? Isso, requer mais cuidado. Aí o que eu disse pra ele? Eu digo, cara, aí eu disse pra ele, se eu tô lançando... Eu falei, tinha que fazer um de inox. Você tem que fazer um de inox. Eu digo, ô cara, nox, cara, inox. Uma de quê? Uma de quê? Inox. Inox? Você não tá falando... Não, não é da de inox. Ele também faz propaganda de inox. Não, não é da de inox. Ele é garoto de propaganda de inox. Não, é porque, não, eu já imaginei isso daí, né? Claro, é óbvio. Vamos ter que conversar depois. Procadinha. A de inox não me patrocina, então eu não... Nem, não estamos sabendo de nada aqui ainda, né? Se quiser me patrocinar, não tem problema. Estamos aí. O que que acontece? Não pode ser nossa? Não pode ser. Aí o que que aconteceu? Isso aí. O que que funciona? Eu digo, olha, inoxidável é bem legal. Só que os inoxidáveis nacionais são muito fracos de potência de corte. O que que é potência de corte? É aquela faca que vai durar os churrascos e vai... Eu digo, mas eu digo, olha, tem uma solução técnica, que é uma solução que existe há 500 anos no Japão, né? Não inoxidáveis, mas os modernos já são inoxidáveis, que é um Samai, que é três camadas de aço. As espadas japonesas são assim. Uma camada extremamente dura no núcleo e duas camadas moles de aço no lado de fora. Aí o que que eu disse? Cara, as duas camadas de fora vão fazer de inoxidável. Vão fazer uma camada extremamente dura no núcleo e inoxidável. Se o cara beber e esquecer a faca suja, não vai ser problema. Aí, e tu vai manter fio. E aí ele disse, cara, vamos fazer. Aí nós começamos a desenhar isso, já faz uns três meses que nós estamos nessa... E vai, e volta, e vai, e volta, e não, e muda o projeto, diminui aqui, aumenta ali. Amanhã, no churrasco vai ser lançada a faca. Oficialmente. Oficial, com assinatura do Chico Xavier, que vai morrer. E Samai, 8 polegadas, butcher, chique, cabos todos de raiz, de embuia. Primeiramente, a satisfação é muito grande. Não chora, não chora. Já engoli três vezes, não chora. Ontem, ontem à tarde, olha que ele recebeu. Ele recebeu a moeda, ele não recebeu o carro, né, cara? Que onda, tá louco, pelo amor de Deus. Não só pela amizade que eu tenho por ele, pela pessoa que ele é, pelo profissional que ele é, quem ele é. Eu conheci o Sandro no primeiro... No primeiro evento que vocês fizeram ali no Borges, né? E conversei um pouco, eu não estava no evento, eu passei para conversar. Você já vê, assim, já vi, estou falando agora aqui, Sandro, e não é melação, tá? É uma pessoa séria, uma pessoa comprometida naquilo que se faz. E isso hoje, eu digo, para o mundo do churrasco, para a vida, em tudo que você vai fazer. O Brunão, ele tem lá o paixão pelo fogo, né? E a gente, cada um tem o seu lema, cada um tem o seu desejo. Mas, assim, se você não tiver realmente amor, esse comprometimento... Acho que isso é para tudo na vida, né? É para tudo na vida, é para tudo na vida. Por exemplo, eu falo, eu gosto muito de fazer churrasco. Estou fazendo churrasco hoje, é minha vida. E a gente tem as dificuldades nossas. Você já aprendeu a assar, já? Eu estou a caminho. Mas é isso aí. Sempre, sempre a gente vai aprender um pouquinho. Ontem eu aprendi um pouco com o Sandro. Na conversa da gente definir a estação, você aprende um pouco. Sim, os detalhes dela. Você aprende um pouco. Você fica perguntando, falando só da gente, você fala que você assa carne. Você não falou, o Alisson, ele assa carne, ele atende evento, ele tem a boutique de carne, MS Carnes, para quem não conhece. Ele gosta de fazer o propaganda dos outros, a dele não faz. Cara, eu não me sinto à vontade para isso. Ah, eu sinto à vontade. Mas é porque... Carne muito, então eu vou falar, MS Carnes, lá no Carandabosque, ótima boutique de carne que tem, carne para churrasco, carne para o seu dia a dia. Só ligar, quer ir lá comprar sua carne e levar o mocinho passar, ele vai também. Inclusive, em 2019, 18 para 19, quando eu comecei a crescer, o Tico é uma das pessoas que me ajudou muito nesse mundo do churrasco. Rafael Valer, que eu não posso deixar de citar, que é irmãozão meu, que o campeonato... É Valer, não é Valer. Eu falo do jeito que ele quiser. Meu amigo, meu irmão, a família gosta de todo mundo. O dia que eles me corrigirem, eu aceito, você não. Tá bom? A treta é assim, ó. Pã, pã. Não, e aí o dia que eu conheci... Trinta segundos sem treta. Então o Rafinha, o meu gordinho, né? Vamos falar assim, ele me apresentou esse cara aí. E aí, eu olhei, né? Ele veio falando para mim que ele conhecia de churrasco, que ele... Mas falou e eu olhei para esse cara. Será? Não, pô, beleza. Alô, ficou chupou. Não sabia quem que ele era, não conhecia. Não conhecia. Não conhecia. Mas assim, eu dou um voto de confiança para todo mundo. Até para ele eu dou um voto de confiança. E a gente se tornou, graças a Deus, grandes amigos, irmão de vida. Exatamente. Irmão de vida. E assim, me ajudou muito, tem me ajudado muito no churrasco. Aprendi muito através da vida dele. O Brunão a gente conheceu mais para frente. Depois, quando eu voltei da pandemia. Depois, quando voltou. Através também do Tico. E eu falo assim, hoje o churrasco, a gente estava falando de paixão, desse amor pelo que você faz. Hoje o churrasco, que é o nosso foco, faca, está ligado a isso. O cara que organiza os eventos, que te indica para as pessoas. O cara que tem um conhecimento. E isso é muito importante no mundo do churrasco, né? Hoje. Um completando o outro. Um completando o outro. Da carne que você vai escolher, de onde você vai comprar a carne. Eu falo as pessoas que nem o Tico falou. Tempero que você vai usar. O Tico falou do meu negócio, da casa de carne, tá. Beleza. Mas eu digo isso, eu falo para todo mundo. Gente, nós temos um privilégio muito grande de estarmos no Estado. Que tem muitos pecuaristas, muitos veterinários, pessoas muito boas, que cuidam muito bem do nosso gado. Vamos ser honestos, estamos no Estado de ter a melhor carne. Eu não vou dizer... Não, não, não. Nós não vamos entrar. Não vamos entrar nessa... Bruno, Bruno, eu falei aqui, ó. Só para ouvir o Gaúcho reclamar. 30 segundos, 30 segundos. Não vamos entrar nessa discussão. Um doze. Um doze. Eles estão em segundo lugar, mas bem longe da gente. Tem uma admiração muito grande pelos gaúchos. E de vocês é boa, tá. E aí, Sandra? Cara, inclusive, eu faço parte da Associação Gaúcha de Chefes e Assadores. Cara, por que você não faz parte, Alisson? Você não foi pastor. Sou, sou. Sou, sou. Sou, tá. Porque quem recebeu a honra nunca vai perder. Nunca vai perder. Então, assim, a gente, graças a Deus, a gente tem isso tudo. E eu tenho bons amigos, cara. Isso aí. A gente tem bons amigos, tem. E o que eu falo? Para o churrasco, a gente não pode ter treta. A treta boa, pode sim. A boa. Aquela treta aqui não é só da... Pô, o Brunão, ele tem o rolê dele lá, ele vai me atrapalhar no meu... Não vai atrapalhar nos meus eventos. Pelo contrário. Se eu trouxer o Brunão para o meu lado, vai agregar para mim, porque eu vou aprender. Ele vai aprender comigo, a gente vai dividir. Se eu andar com o Chico, cara, não é que eu vou andar com ele ou com... É porque eu quero... Você vai sair o que anda com o morcego? Dorme de cabeça do aval. Amanhece, né? Fala assim, não sei o que é falar. Eu vou dizer uma coisa assim, os caras são foda. Treta pouca é bobagem. Mas uma coisa assim, o pessoal, a gente da hotelaria, tem muito isso. E eu vejo isso também no churrasco. Eu acho que são confrarias. O que acontece? Muitas vezes a gente tem, eu, eu sou das antigas, então eu posso falar muito, muitos dos atuais que estão aqui foram ou meus alunos ou julgados por mim ou alguma coisa que estão nos campeonatos atuais, né? Eu continuo sendo juiz e tudo mais, julgo os campeonatos nacionais e tudo. E eu vejo uma coisa, todo mundo que compartilha recebe muito mais. Com certeza. E aí assim, eu vejo, e a gente aqui tem puxado para o assado, para não dizer que a nossa carne ia daqui, para não brigar, eu acho que a carne uruguaia é melhor. Vamos dizer assim, no europeu de vocês, que vocês... Não, não tem comparação. Mas fora, no mix, é o que eu sempre digo, no europeu, que a gente tem lá no sul, que é a da paz, nenhum não tem. É que vocês têm bastante raça, tem raça lá na Coreia. Então tem muito isso. Inclusive, um lugar que tem angus puro no Brasil... É lá, quase discutível. Tem bretford, tem herford, tem todas essas raças. O europeu lá é completo. Isso, mas... É aí que eu falo sempre disso. O pessoal diz, ah, a carne gaúcha é sempre boa. Eu digo, não, eu moro lá. Eu vou dizer isso. Porque o que acontece? Se tu pensasse, eu quero um brancos. Cara, tu vai pegar um brancos top. Isso sim. Agora, se tu for pegar no mix, no mix, que eu digo assim, mix mercadão, no dia a dia... No comode. No comode. Tem o Nelore lá ou não? Tem Nelore. Tem também. Mas assim, um percentual... Qual que é o mais normal lá? E uma boa parte, Sandro, completa. Uma boa parte da nossa carne Nelore é importada. Uma boa parte, eu sei disso. É importada. Sai daqui. Sai daqui. Eu conheço algumas pessoas de lá que compram gado aqui para levar para lá. Então a gente, naquela conversa que o Tico falou, que a gente falou, que a nossa carne é melhor? Está certo. Você me comprovou. Eles se rendem com a carne nossa aqui. Mas o que acontece é o seguinte, e é isso que as pessoas... Eu falo assim, a gente lá no Sul come muita carne. Entendeu? Não tem casa que não tem churrasco. Ainda perguntei isso para você ontem. Não tem carne que não tem. Toda semana tem churrasco. E assim, o pessoal vai dizer, ah, é rico? Não, pessoal. No Rio Grande do Sul... É cultura. É cultura. É cultura. É que nem a Argentina. É que nem usar faca. A gente está sendo com fata. Você fala assim, é rico não. Porque você vai pedir uma pizza hoje, você paga cento e poucos reais. Cento e poucos reais você paga um churrasco. E uma coisa assim, vou fazer uma parte assim. Estavam o Tico ontem me perguntando sobre pizza lá no Sul. E eu digo, cara, é diferente daqui, né? Porque lá tem pizza de picanha. Não tem pizza essas coisas. Tem pizza de... Tem pizza de coração de frango. É de carne. É assim, é pizza de... É um monte tradicional de coração. É isso aí. É pizza de picanha, é pizza de costela, é hambúrguer de costela. Até as pizzas? As pizzas também. Oi, que doideira. Cara, é isso aí. É a pizza natural. A gente até tem, mas não é o... Não, é o... É normal. Coração de frango, mas eu falei, cara, não dá. Não tem pizza de coração de frango. Então, mas lá tem isso. Por quê? Porque é da cultura. A grande questão, o maior produtor de carne do Brasil, eu acho que é o MS. E é o que mais exporta. Mas eu acho que é o que mais exporta. É o que mais exporta. Isso aí nós vamos descobrir que no próximo episódio nós vamos ver se a gente traz... Não perca o próximo. Não perca, tá? Sabe quem que é um cara bom? Moisés. Marcio das Omix. Marcio das Omix. Nós vamos trazer algumas pessoas pontuais aqui. É, porque assim... Porque não é falar do churrasco, da brasa, do cartão, da faca. Não, é falar da genética, do que o bicho come. Exatamente. Por que a carne é boa? Por que a carne é macia? E existe algumas místicas, desculpa, Sandro. Existe alguma... Vou pedir desculpa também, não. Conta um. Desculpa. Existe algumas místicas. Ah, mas aquela carne em balada vácuo. Isso tudo nos próximos. Ah, mas por que nos próximos? Porque já tem vindo, né? Vendeu o peixe. Ah, os próximos. Só vai vir. Porque, cara, eu tô falando de carne, velho. Já é meio de 10. Tô ficando com a fome aqui. Ah, você já estava com fome desde as 8h40. Vamos visualizar o esquema. Continuando a conversa de churrasco. Vamos fazer mais uma polêmica aqui. Que ponto de carne? Ai, meu Deus. Alisson, BBQ. Não, não, não. Eu vou te pedir. Qual é o ponto que você prefere? Não, não, desculpa. Não por nada, tenho o maior respeito. Mas eu acho que eu não combino com o BBQ. Não, mas o BBQ não... Não, mas eu não combino. Deixa o Alisson da MS Carnes mesmo. Que eu já faço meu merchan. Isso. Qual que é o ponto perfeito da carne pra você? Seu preferente? Eu brinco muito. Eu brinco muito, né? O ponto perfeito pra mim é o ponto que o cliente prefere. Boa. É uma brincadeira séria. É, é uma brincadeira séria. Porque você tá num evento, você vai ter o cliente que vai pegar uma costela a fogo de chão e ele vai falar, mas essa costela tá crua, né? A gente tem que às vezes usar o termo assim, não, ela tá cozida. Ela tá isso, ela tá aquilo. Você pega um anupite smoker que tem aquele anelzinho da defumação, aquela coisa linda. O cliente, não, mas aqui tá cheio de sangue. Mas, assim, a gente tem que estar preparado... Pra esse tipo de coisa. Pra vender pro cliente isso. E uma das coisas chamadas... Explicar, né? Explicar. Regionalidades. Perfeito. Regionalidades, tá? Assim, ó. Eu tive a oportunidade de assar na África. Tive a oportunidade de assar no Canadá, nos Estados Unidos. América Latina, do México, em vários... Todos os países que me convidaram, eu sempre acabo assumindo, porque eu gosto. E é assim, regionalidades. Se tu for na África, por exemplo, tu não vai conseguir servir uma carne, ponto. Infelizmente. Ninguém vai... Por quê? Porque culturalmente, eles entendem que ponto é mal passado. E eles, por trabalhar muito com caça, comer muita caça... Sim, sim, não dá pra comer caça mal passada. Então, assim, pô, eu fiz urso. Eu assei urso no Canadá. Cara, que loucura, cara. Eu... No urso, assim, no Canadá, isso é normal. Sim, sim, sim. Gnu, é normal? É deles e eu assei. Quando eu estive na África, eu não assei carne de novilho. Sim. Eu fiz cordeiro na cruz, porque é clássico. Eles acham que gaúcho é patagônio. Ah, tu sabe assar cordeiro na cruz. Eu digo, sei, cara, mas não sou especialista nisso. Vou assar, mas não é a minha especialidade. Não é a minha praia. Não é a minha praia. Faço, porque a gente sabe, já fez um monte de vezes, mas não é especialista. E aí, o que que acontece? Eles dizem assim, que podia ser as caças que o pessoal caçou. Eu digo, posso? Aí eu fui lá escolher. Eu sei. Zebra, Gnu, Impala, Niala, Facu, Leão e Acei, Leopardo. Leão. Cara, que loucura, hein, cara? É. E o que que tem de bom nessa história, assim? De bom. De paladar, perguntando. O que você gostou? Niala é muito bom. O que que é Niala? O Niala é um, é um ser, um, não ser, ele é um servídeos, né? Certo. É muito parecido com o viado pantaneiro, tá? Pensem assim. Campeiro. É um campeirão grande. Certo. Com uns chifres um pouco diferentes. Ele tem uma carne muito parecida com filé. Filé mignon. Assim, sabor, textura. Desafio açaí esses. É. Todo churrasco é um desafio. Não, mas e outra, não tem churrasqueira lá, sabe? Eles tem uma grade, que nem uma parrija, e não tem caixa de fogo. Então tu faz o fogo no outro lugar. No braseiro e traz a brase lá embaixo. A 10 centímetros da carne. Pertinho, cara. Cara, não dá um palmo, é assim, ó. Fazer uns steaks mais finos. Exato. Vamos deixar o Instagram depois do Sandrão. Sim. Para as pessoas entrarem lá e perguntarem para ele, né? Não apenas sobre as facas, né? Que ele é o mestre. Sobre isso, cara. Tem tudo no seu particular? Tem, no meu particular tem. Cara, muito legal. São dois, né? Tem o Sandro Boeck e tem o Facas Boeck. A Facas Boeck é a empresa, né? É a faca. E eu, eu estou lá. Vamos invadir o Sandro Boeck lá. Não, e vocês têm que ver assim, cara. Eu sempre, assim, tenho uma máxima quando eu estava no Canadá. Sete graus abaixo de zero. E o cara chegou assim e disse, olha, nós só temos urso para fazer. E o cara, cara, é um monte de gente para comer. E eu digo, tá, vamos fazer um churrasco, né? O cara olhou para mim, está sete abaixo de zero. Eu pensei, porque eu pensei agora que... Mas aí, você tem uma churrasqueira, isso ou não? Não. Abre com a pá no congelado, porque daí sobra um pouquinho. Caramba. Sabe, tem a permafrost lá, né? Não tem como o Gabriel... Tem o quê? Permafrost. É a terra, ela congela. Então, ela vira... É gelo embaixo. Sólida, pura ali. E não, tu vai... E o bravo é o seguinte, tu abre um buraco e começa a fazer fogo. E aí, começa a descongelar e começa a molhar o fogo. E como que dura isso? É uma briga, né? É uma luta constante. E esse desafio é muito legal. É igual você está fazendo um fogo de chão e começa a chover. Cara, é gostoso demais. Não, e é assim, tá aí claro, tem os torcedores de nariz, né? Eu não vou comer isso e eu digo, ah, tem escolha. Não tem problema. Arroz, que tinha na panela. Ou a carninha. Ou a carninha. Aí, um couro, que é bom isso aí, que é bom. Aí, quando o terceiro diz que é bom, pô, acabou. Acabou, todo mundo já arrebenta. Acabou, paultórico mesmo. Cara, você vai comer um monte. Um monte, um monte, um monte. Assim, mais... Que parte do urso que tinha? Cara, o urso é assim. E é gostoso, Sandro? Gostoso pra cá. Aproxima do... Aproxima de quê? Costela. Um costelão 12 horas. Aproxima o sabor no costelão 12 horas. Uma pergunta, Sandro. Qual que é a carne mais exótica que você já experimentou? De sabor, assim. Você fala, cara, que... Não tem sabor de nada. Eu tenho sabor disso. Pato de Pequim. Pato de Pequim? Eu, Pequim. Pequim. E eu fui em Pequim. Pato de Pequim. Isso. Eu fui comer um pato em Pequim. Meu sonho era comer um pato em Pequim. Um tradicional lá, né? Tradicional pra caramba. Fui lá tentar aprender, né? Ah, eu vou aprender esse negócio. É uma zica pra fazer aquele pato. Eu comi os... Você já tentou, Bruno? Não, mas já vi pra ver. É uma loucura. Eu comi os bichos que todo mundo come, né? Os espetinhos de tudo. Claro, né? Ah, meu. Escorpião. Ah, isso. Escorpião é o básico. O pior é aquilo que tu não sabe, né? Porque é o seguinte. Pequim é assim. Ela é uma cidade que tem mais gente dentro dos prédios do que no chão. Se botar todo mundo no chão, não cabe. Não cabe. Então, os guetos... Loucura, isso, né, cara? Os guetos... Tem as boias diferentes. Aí nós fomos lá, um amigo meu foi comer uma sopa e eu digo, cara, eu não tô identificando nada que tem dentro da sopa, eu não como. Cara, pelo menos eu tenho que conhecer. Não é nem por nojo, mas é por não saber como vai reagir. É isso aí. É um nojo sim, cara. Porque é sinistro, você já viu aquela sopa daqueles caras com esse negócio? É sinistro, é sinistro, cara. Sim, mas até você não sabe como vai reagir. Aí, claro, aí eu fui comer os espetinhos, comi as coisas normais, né? Aí barato eu digo, tô fora, aranha eu tô fora, essas coisas assim que eu não... Isso não dá nem pra experimentar, né? O escorpião você comeu. Sim, o escorpião é bom. E o que mais? Mas o escorpião é croque, croque? É croque, croque. É queimadinho, né? É, escorpião, aquelas larvas, as larvas que tem assadinha. Uma bururuquinha, entendeu? Uma buru, mas comeu a larvinha. E é de boa, o cara é de boa. É crocante também. É crocante. O que é crocante? A larvinha, aquela de... Aquela que os caras comem quando ficam perdidos na selva, que o cara tira da maneira. É, tipo aquilo, isso aí. Mas eles assam, então fica legal. Mas é tudo fritinho. É uns espetinhos de gato. Ó, meio-dia e desordem, não vão sair daqui, vão numa churrascaria ali, tá? Não, lógico. Não, você vem churrasco. Você tem dúvida disso? Só pra avisar, continua, por favor. Aí o que... Vai demorar? Tá, mas vai demorar? Deixa eu perguntar. Assim, a gente não pode dar um intervalo... É que amanhã, deixa eu... E aí, continua. Tá, não, vai, fala. Ninguém vai deixar eu falar. Essa doideira é as coisas que tem lá. Até os giosas, coisas muito esquisitas. Giosas é gostoso, pô. Aí, claro. Depende do que... Depende, né? Depende. É gostoso, mas... Esse é o tipo de coisa, assim... Aí eu fui pro prato, vou lá comer aquele... Aí o cara disse, o chinês, só vocês querem... Então eu fui convidado pra uma exposição, só pra falar se elas... Eu fui convidado pra exposição, de faca lá. E aí fui expor e tal. E aí o cara disse, vocês querem um aperitivo? Eu digo, cara, beleza. E eu não entendi o que ele disse. Pode vir. Pode vir, né? Não, eu tipo isso, amiguinho, batatinha frita, o negócio. Pé de pato frito. Pé de barba. Pé de barba, tentei, cara. Comi, assim, descasquei um. Não é que nem a nossa... Pé de galinha que a gente faz, que tu descasca a cartilagem. Não, é duro, sabe? Uma coisa bem louca. Aí, tô no pato, cara. O pato, o pato, o cara, o pato. Eu olhei os caras fazendo. Ô, meu, se eu pegasse um pedaço daquele pato, te batesse na cara, te marcava. O duro, meu, é um negócio, é uma borracha. É um processo de caramelização. Ele fica como se fosse uma costelão de 12 horas, tá? Só que eles ficam caramelizando ele. Então aquilo vai ficando cada vez mais seco e mais duro. Incrível que pareça. Então foi o mais esquisito, assim, e menos palatável. Ele é estranho, né? Ele é estranho pro nosso paladar. Mas, cara, assim, ó, tu vai perguntar assim, cara, tu já comeu caça? O Brasil não pode, né? Mas tudo que foi fora do Brasil, eu já peguei. Claro, no Brasil tem javali, então que é abate e tal. É um porcão. É um porcão. É, um porcão. Salvo... Salvo suas... Peculiaridades. Peculiaridades. É mais forte. Exato. Mas é um porcão. Mas é um porcão. O resto, mas fora daqui, a gente pode comer tudo. É indiferente daqui, entendeu? Sim, sim. Então tu vai comer na Argentina, Uruguai, tu vai comer muita coisa de faizão, os patos todos, essas coisas. É no Chile ou na Argentina que tem um tipo uma lhama, é um... Tem, é o Viscatia. Viscatia, não, tem lhama. Tem um que é até bonitinho. Tá, fala devagar porque senão as pessoas não vão entender direito aí, tá? Viscatia é um... É com V. É, é. É Viscatia. Ele é um roedor que é uma mistura de coelho com ratão do banhado. Uma coisa esquisita pra caramba. Sinistro. Sinistro, é estranho. Muito saboroso. Eu ouvi falar de um que é tipo uma lhama, ele é tipo um cabelinho, é... Isso é no Peru. Como é o nome disso? Cara, uma amiga minha foi pra lá, disse que ficou com dó porque ele era muito bonitinho. É bonitinho. E os que eles viram, e aí quando descobriu que o que eles estavam comendo era uma delícia, mas era aquele bicho, ela ficou até com dó. É, ele é um... não, a lhama é do... Mas é parente. É parente, ele é um pouquinho menor. Não, não. Ele tem um gosto muito parecido com carne de cavalo. Se você falar, eu vou... Carne de cavalo. Tá bom. Tá, não, mas... Ô cara, Itália, meu véio. Não. Se come carne de cavalo. Tudo bem, calma. Eu só fiz um... É, o problema é esse. A gente... O que que acontece? É isso que eu... As particularidades, cara. De cada região. De cada país. De cada país, meu. Tu vai, assim, ó. E aí, tu... Aquela coisa. México. Primeiro churrasco no México, eu passei vergonha. Assim, ó. Ver... Por quê? Porque é o seguinte, eu fui servir ponto nosso. Ponto rosadinho. Ponto rosadinho. Certo. Toda carne voltou. Porque eles gostam de mais passado. Não, eles não gostam de mais passado. É bife torrado. Torrado. Sabe onde é? Assim, lógico, gente. Sem querer generalizar. Mas a maior parte no norte do Brasil, no nordeste, é assim também. Dos mexicanos, eu tive a experiência no ano passado, a gente estava disputando o campeonato mundial de churrasco, que foi na Colômbia, e do lado da nossa estação tinham os mexicanos. Pimenta. Ah, não. E pimenta não. E passa o treino. Não tem preguiça, não, entendeu? É, mas o cara que vai para o campeonato de serviço aí... É, mas é a cultura deles, né? Você pega os mexicanos, os venezuelanos... O campeonato não tem cultura, né? É, mas você não pode botar a sua pimenta no campeonato. Não, mas fora do país... Fora do país. Eles... Não, não, não. Na comida dos caras. Tu falou em campeonatos. No campeonatos, fora do país, para eles... É a tua regionalidade. É a região. Eles querem a regionalidade. E isso, assim, eu fui a Chihuahua, que é no norte, no deserto do México. E aí eu fui assar lá. Sim. E aí o que que acontece? Eles disseram assim, tu assa para nós as pimentas. Isso aí. Eu digo, cara, eu não como pimenta. Porque eu não... No sul não tem esse costume. Mas acho que vocês não pedirem. Já faço vegano, fiz vegano no México também. Fiz todo um churrasco vegano para eles. Para muita gente é estranho, mas para mim... De boa. De boa. Hoje se tornou normal um churrasco. Isso, se tornou normal. A gente, né Bruno, não se preocupar com o vegano, o vegetariano. A gente tem que ter essa... Palma. Eu nunca tinha assado. Acei palma lá. Nunca tinha... Eles chamam de outro nome, mas é a palma nossa, que é o cactos, né? E ele me pediu pimenta. Eu digo, tá, beleza. Cara, eu assei as pimentas todas. Eles vieram com, sei lá, uns sete tipos diferentes de pimentas. E aí tu vai entendendo a cultura deles. E aí tu entende por que é carne bem passada. Porque eles usam muito molho. Sim, lógico. Então, tenho as histórias por trás de tudo. É a cultura deles. A cultura. Colômbia, Venezuela, Chile. Chile, Chile. Eles puxam muito. Bolívia, eles puxam muito. É todo o tempero deles. E o vaso dilatador deles... É diferente. A estrutura das pessoas. E aí tu vê assim, ó. E aí, por exemplo, tu vai... Ali a parte mais ao sul dos Estados Unidos. Só frutos do mar. Churrasco de frutos do mar. Caraca num balde tudo na mesa. E aí, vira uma coisa. Eu digo assim, cara, primeiro dia... Eu vou assim, o cara não tá acostumado. Ó, eu trouxe aqui pra ti camarão, lula, lagosta, não sei o que. Tudo pra te assar. E eu digo assim, tá aí a carne? Aí, isso é carne? E aí, eu digo, tá, beleza. Isso é carne? É, meu. Então... É diferente. É diferente. Totalmente. E isso é legal. Só que assim, ó. É uma coisa que eu sempre digo com o meu pessoal lá, que a gente sempre fala assim. Cara, quer ver juntar gente? Já dizia aquele filósofo brasileiro que churrasco é pra ser demorado. Que se fosse rápido, eu vou no fast food. Nem, lógico. Cara, vai começar a preparar sem pressa, conversando. É uma reunião de amigos. Clóvis de barra. Falou isso. Então, vamos almoçar. Vamos. Amanhã, amanhã... Deixa eu falar? Você não falou o seu ponto. Que ponto? Você enrolou... Qual que é o seu ponto? É o ponto que o cliente gosta. Mas eu não tô perguntando o seu cliente, eu não sei. Meu ponto fica lá no Carandabosque. Vitória já rola em 4, 3, 4, cara. Fala o seu ponto da carne. Eu gosto de ponto menos. Ponto menos. Tico Xavier, qual que é o seu ponto? Eu gosto ao ponto. Ao ponto. Por que que eu fiz essa pergunta, cara? E o seu ponto? Uma aula que eu tive é esse, é por isso que eu comecei essa história. Uma aula que eu tive, quando eu fui criado comendo o bem passado suculento, que é aquele churrasco raiz... Raiz, é. Do sul. Do sul é bem... Não existia mal passado na minha casa. E vai ter assim, e é por quê? Porque as peças são maiores, e é isso que as pessoas têm que entender. E é o ponto mais difícil de ser feito na churrasqueira. Mas quando eu era jovem, eu comia a carne mais bem passada, que é o que o meu pai servia. E é o seguinte... Eu aprendi muito a comer essa carne, mas nesse ponto, nesses churrascos que a gente foi... Uma polêmica, uma polêmica. Eu te garanto que 99% dos churrasqueiros do Brasil não sabem fazer o bem passado suculento. É, quem não dá conta de fazer? É o maior desafio. 99, vamos falar 95, porque no sul todo mundo sabe fazer, porque eles são criados fazendo assim. Foi a carne que eu comecei a comer na minha vida sempre. É o ponto que tinha na minha casa. Se viesse com mioglobina, é muito vermelhinha. Minha avó falava, tá crua. E empurrava e voltava. No sul não é assim? Ah, é assim. As peças grandes, é assim. Mas aí, churrasco de espeto, é outra pegada. É outra pegada. Mas assim, na grelha dá pra ser feito com o tempo. Com o tempo. E aí, eu vou te contar essa história de um cara, um cara que eu admiro demais. A gente estava participando de uma ação da Sudambife, e eram uns frigoríficos uruguaios, paraguaios, argentinos. Era um grupo de frigoríficos. Contratou assadores brasileiros para estar recebendo carnes e presentes e falando daquelas carnes, daqueles cortes. E o evento final era no Barbacô, Itaim, pra mim, melhor churrascaria do Brasil. As melhores carnes da América do Sul, eles servem lá. Olha o carinho que esse cara me atendeu. Meus pais estavam em São Paulo pra participar do meu aniversário, pra gente passar o meu aniversário junto naquele ano, 2019. E aí, eu liguei pro Jefferson. Pro Jefferson Finger, que é o dono do Barbacô. Ô, chefe, tudo bem? Fala, Bruno, cara, ele é um cara maravilhoso. Pra quem não sabe, o Barbacô tem na Itália, tem acho que seis ou sete no Japão. É um monte. Eles estão pelo mundo inteiro. E aí, ele falou, fala, Bruno, eu falei, chefe, é o seguinte, meus pais estão aqui. Eu tô sabendo, a gente tem o evento da Sudambife hoje, né, né? E aí, frigorífico Copaian, eram uns cinco, seis frigoríficos. E eles reservaram o restaurante inteiro ou uma parte? Não, Bruno, é só uma parte. Eu falei, cara, que os meus pais estão aqui, eu queria levar eles pra jantar aí. Eu vou pagar a parte, tá tudo certo, fica tranquilo. Mas eu queria saber se eu podia levar os meus pais pra eu não sentar num lugar e os meus pais em outro. Não, 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 vem, a gente põe, senta com você, relaxa, que a gente dá um jeito. Aí, eu falei, chefe, tem uma outra coisa. Os meus pais, até aquele momento, eles não comiam carne ao ponto, nem ao passado. Cara, meus pais são acostumados a comer uma carne um pouco mais bem passada, né? Tudo. Ô, Bruno, fica em paz, irmão. Pode vir, tranquilo. Cara, e eu fiquei com vergonha. Você foi falando, mas com medo de falar. E com medo de falar, isso aí. Eu não vou falar isso, né? E o Magafe, né, cara, alguma coisa, do chefe pensar alguma coisa de mim, tá? Tipo assim, nossa, que vergonha, vai pegar uma carne top dessa, vai fazer bem passada. Resumindo a história, entramos no restaurante. Primeira coisa, ele veio, me abraçou, me viu, conheceu meus pais, tudo, veio o gerente dele. Fala, Bruno, a gente comia lá, não era, lá é um pouco mais caro, né? Sim, não dava todo dia. Mas, a gente, uma vez por mês, a gente fazia questão de estar lá e sempre estar passeando e comendo lá. O gerente fala, Bruno, beleza, os garçons já conheciam a gente, vem aqui, vou dar pra vocês até a mesa. É bom, gente, até a mesa. O gerente olhou pra mim e falou assim, fala pra mim, o chefe falou que você tem um pedido especial. O que você precisa? Eu falei, cara, os meus pais não comem mal passado, nem ao ponto, nem nada. Sabe aquele, o bem passado suculento, aquele cinzinha, porém, com aguinha, pá, com mioglobina, né? Você sabe o que eu tô falando? Ô, meu amigo, me deu um tapinha assim, fica tranquilo, vou fazer tudo especial pra vocês. Cara, você não tá entendendo. Deu 15 minutos, 20 minutinhos e começou a vir. Um assado de tira naquele ponto, veio a picanha feita pra eles, veio, 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 veio tudo, respeitando o ponto do cliente. Foi aí o que você falou. Isso aí, ó. Eu, quando eu passei a servir as pessoas, eu sempre respeitei isso. O ponto preferido é o ponto do cliente, o que ele quiser. Eu aprendi estudando a carne, estudando o churrasco, que você fazer bem passado, você perde maciez, você perde mioglobina, você perde líquido, você perde suculência. Então, a gente hoje prefere ao ponto, alguns cortes ao ponto pra mal. Não gosto de Blanc, aquele ponto só selado, que ela tá gelada, por exemplo. Então, tem que ser mal ou, né, mal ao ponto pra mal, dependendo do corte, dependendo de quem faz também, dependendo da carne, que é muito importante. E, então, assim, resumindo, nosso ponto ao ponto é o melhor ponto. Gente, finalizando, conversa de churrasco, primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado. Tem mais por aí, tem mais convidados, mais tudo. É nóis, tamo junto. Fala aí, Alisson, dá o tchau final. Não, ninguém vai dar tchau, nós vamos levantar e vamos embora. Ah, tá, fala aí. É o seguinte, vamos lá. Tico Xavier, quantas estações? 15 estações de carne, vamos ter lá macarrão pantaneiro, vamos ter arroz carreteiro, feijão gordo. Temos a estação do Quintal 280 com hambúrguer especial do Quintal. Quem vai estar assando é o pessoal do Amigos da Brasa, que é o nosso grande amigo de um bom, junto com o Moisés, com a turma que tá vindo de Coxim. Estamos lá com o de Chip também, que é do Rafa Cance, do Borges, grandes amigos também, que vão estar presentes dentro da gente. Irmão de vida. Pork ribs, deixa eu falar. O Rafa é irmão de infância, né? O Rafa é irmão de infância ou de vida? Ele é dos dois. Sociedade. Temos lá, pastel Douro também, o que mais que a gente tem? Temos o Top Sabores, que é o nosso pão de alho. O pão de alho, muito bom. Temos o porcelo com o porco também, o porco de tal. Matheus Marçal. Matheus Marçal, quem mais que tem de... Alans Gourmet. Alans Gourmet, linguiça. Não deixasse faltar ninguém. Pastel Douro, Pastel Douro eu falei. Pastel Douro, Gugulanche, você já falou. O Brunão tá louco pelos pastelzinhos. Desde o primeiro dia, eu falei, cara... Não, essa semana ele já levou a gente pra comer pastel. Isso, já comemos, passei mal aquele pastel lá. Ele disse que ele tava pra abrir o apetite. Mas passou mal não, porque tava ruim, tá? Não, não. É porque ele comeu demais. Exatamente. Aí vamos ter lá, de atração, vamos ter o Dieguinho do Pagode. Tá, mas tem mais estações. Tem estação? Não, a estação a gente finalizou. Não, tem do Bife Ancho. Tem Bife Ancho. Tem Bife Ancho. Bife Ancho. Jamil Siqueira. Jamil Siqueira. Capa do Filé com o Diego, BBQ. Fogo de Chão. Fogo de Chão. Ele lembrou que tava faltando, é porque não foi ele. Lembrando, né? Com o Alisson, campeão internacional de Fogo de Chão. E vamos ter um Brunão que vai estar cuidando para todas as estações funcionárias de acordo com uma flascada funcionando. Se você se perder, você vai chegar no meio, assim, olhar para o fundo, em direção ao foodtruck laranja. Ah, tem o 067 Vinhos. Como que eu esqueço? Com grandes parceiros de vida. Com aquele produto lá, um franguinho. Franguinho defumado, eles vão fazer o pit. Isso. Entendeu? E o 067 Vinhos também, eles vão estar lá dentro com tipo um foodtruck. Isso, um foodtruck deles. Fantástico. Esse foodtruck eles vão colocando lá exatamente para mostrar que você quer fazer um evento, quer levar o foodtruck deles. Eles vão com o vinho, eles vão com o pessoal para assar, quer fazer uma carne, quer fazer um hambúrguer. Foodtruck está à disposição. Assim, essa churrascada, ela vai servir para você. Vamos ter os estandes, vamos ter os estandes com o Sandro Boeck forjando faca ao vivo. Vamos ter o estande da Tabas Pantaneira, do Mercado Mercê, da Dodge Ram, do Jeep, da Ianco, do Fábio Anachi, da Autobel, da Autobel, vamos ter o que mais. Acho que é isso aí. Tem muita coisa, qualquer coisa. Fala o seu número aí, tio. 999-07-1002, qualquer informação que estamos à disposição. Churrascada do Gastrota, dia 11 de novembro no Gastrota. Amanhã, a partir do meio-dia. A partir do meio-dia. A partir do meio-dia, assim, o Open Food total, o evento vai até as oito. Aquela sua frase, vamos! Sandro Boeck, suas considerações finais. Primeiro, obrigado, irmão. Satisfação imensa. Sem palavras. E um até logo, né? Teve uma honra em Campo Grande. Agradecer, né? O Sandro que sempre se disponibiliza de estar aqui com a gente. Cara, um gigante. Um monstro da cutelaria. Não, e quando ele estava vindo, eu acho que ele me contou ontem, achei... Teve uma situação da chuva, né? Chegando em Campo Grande. Eu não vou embora, bussar mais. Você quer ir embora? Quem chamou? O pessoal, é assim, ó. Pra quem... Ele quer falar isso. Ele falou pra mim que ele queria falar. É importante, assim, ó. Vocês que são daqui, vocês talvez não notem as peculiaridades especiais do estado de vocês. Eu vinha pra cá e isso foi assim, marcou, porque eu filmei. Eu achei muito engraçado, assim, porque isso não existe. É só aqui. São peculiaridades daqui. Vinha pra um estradão retão, cento e poucos quilômetros daqui. E metade à esquerda da faixa estava com uma polvoadeira vermelha, assim, ventania e tal, só laço. Metade pra direita. Mais um toró, Dago. Mais um pé, Dago. Filmei, cara. Brutal. Metade da pista, cara. Metade poeira e metade chuva. E, assim, ó, depois tem, assim, ó, dois arco-íris no lado direito e só o lado esquerdo. Então, é fantástico isso. E vocês, assim, ó, vocês... E eu falei, assim, tipo, eu sou apaixonado por pesca. Então, sempre que tem um lugar de aquário, eu gosto de ir. E eu já tinha vindo quatro vezes aqui e não tinha conseguido ir, porque tem que marcar no aquário. Vou dizer pra vocês, eu conheço aquários do mundo, de Estados Unidos, Europa, aqui, Brasil. E eu vou dizer, é um dos mais bonitos que eu já vi. Que massa. É muito legal. Seja bem-vindo sempre, meu amigo. Então, eu digo assim, a casa agradeço. Obrigado, pessoal. E eu digo assim, ó, vocês têm coisas que só vocês têm. Amém. Obrigado. Além das amizades de fogo, esses amigos de vida que a gente vai criando, vocês têm uma coisa que a gente chama lá no sul, né? A gente é bairrista, mas a gente recebe bem. A gente gosta muito daqui, mas a gente tá pronto sempre pra receber. E eu me sinto muito em casa sempre que eu venho aqui, porque é exatamente isso. E vocês têm essa peculiaridade, essas características que são únicas. E eu digo assim... Você sente a vontade. Exatamente. E eu digo assim, isso é legal. Isso, essa paixão pelo fogo que a gente tem, nos une muito mais. Mas eu sempre fui muito bem recebido. E assim como eu sou aqui, acredito que quando vocês forem lá no sul, vocês também serão recebidos. Eu, em janeiro, estive lá, no Paleta Atlântica. Paleta Atlântica. Fantástico. Fantástico. Fora o vento que a gente tem que ajudar. Aquele Paleta Atlântica é... Como eu disse, me tornei, sou sócio, sou associado da Associação Egaúcha. E janeiro estarei lá, se Deus quiser, novamente no Paleta Atlântica. Dando passar o décimo segundo colocado. E esse ano eu vou pra... Tentar. Pra ganhar. É isso aí. Já ganhou aqui, né, campeão? Você ganhou aqui. Não ganhei. Não que eu vou, eu ganho amigos, pessoas. É isso aí. Minha vida. Amém. E não deixa, né, de acompanhar esse e o próximo episódio, Bruno. Próximo episódio, vamos ver ainda. Vamos fechar a grade, né? Quem serão os próximos... Fala bonito. Fechar a grade. E, gente, obrigado aí pra quem pôde assistir, compartilha, se inscrevam no canal. O Estado Play. O Estado Play é nós, estamos juntos, bora pra próxima conversa. Não é uma entrevista, é uma conversa, né? É uma conversa, né? Eu acho que o meu Instagram... Qual o que é? Arroba1977mscarnes. Tem também Alisson, não é bem, que... ArrobaPaixãoPeloFogo, pescaria nosso canal no YouTube. Tico, Xavi, Sandro Boeck e Facas Boeck. E amanhã tem fogo. Churrascada do Gastrota e esperamos todos vocês lá. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.